Beleza galera, estou aqui de volta com a quinta parte deste tutorial de Resident Evil 2 Remake da campanha da Claire Então galera, antes de começar aqui eu vou dar um salve para o Clinton Gomes ele que me pediu os vídeos anteriores de re 2 e meios eu vou fazer um salve só em PJ que eu vou estar anotando para dar no próximo vídeo então óbvio vocês verem né está ali o Brian Waters ouvindo a sua ópera vamos então continuar né tentar pegar a chave o negócio é só correr teve o que merecia cara teve a sua cara toda queimada pelo acid esse acid salvou a Sherry né o cara que rouba pessoas né corrupção bate mulher quer fazer covardia com criança então vamos baixar aqui e vim aqui ó porque se ele ver já era da game over vamos esconder aqui ele vai até perseguir a Sherry durante um tempo vamos lá vamos lá o problema é se for visto que uma vez já era cara não tem como escapar Max 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 se eu encontrar você o pior vai ser o pior vai ser vai abrir a passagem para nós ali quero ver você se meter com um adulto cara adução «adulto homem», não uma mulher nem criança oh meu Deus oh meu o Ele vai voltar aqui a gente vai fazer o mesmo Ainda tem que estar aqui á lugar Oh! Oh! Caramba! Vai sentir uma dor ali. A gente vai esconder aqui. Ah! O boneco do Pinocchio aqui. Caramba! O que é que você quer? Por favor. Esta é a sua última chance! Mostra-se! Agora! Oh! Oh, foda-se! Isso! Ela vai morrer! Agora! Ainda é pouco, cara, para você. Aproveitar que ele vai estar extraído ali, tentando aliviar seu sofrimento. Tem que ir agachar, porque se for correndo ele vai... Vê, Sherry. Ao chegar aqui, a gente vai levantar para pegar a chave. Assim que pegar, só dar no pé. Que diabos é a minha chave? Não, eu vejo. Isso, Sherry. Corre! Corre! Estou indo, Sherry! Corre, Sherry! Corre, Sherry! Corre, Sherry! Não olhe para trás! Corre! Corre na trame, quem invita già! Não é um problema! Ok. Let me go! Bill, stop! Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. What are you talking about? Don't waste my fucking time! Bring me the pendant or Sherry dies. Pendant? What do you need it for? Do you want the girl to die? Fine. Where are you? The orphanage. The orphanage? Where is that? In the neighborhood. You'll find it. Sherry, alright? For now. I swear, you bastard, if you hurt her... Are you serious? Damn it! Damn it! Just wait, asshole! I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. So, now let's go to the orphanage. The story of the remake is to add something to the orphanage. You again? It's not a good thing. I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Você de um cartão né? Você de um cartão? Aqui ó, nesse cenário não vai ter nada pra pegar de item. Esperar esses zumbis saírem dali? Adeus. Parece que é a única maneira de avançar. Agora pode ficar tranquilo que o Mr. X não vai vir aqui né? É, além daqueles quatro locais que eu falei, ainda tem essa parte né? Ah, alguém vai vir aqui né? Coisa. 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 Caralho! Ih, cachorro mais vira-lata, velho, se dobra. Oh, não. Quase terei me atacar, hein? Por pouco. Chuvinha para refrescar. Que ótimo. Aqui também não vai ter ruim, a não ser aqui, né? Ah, não. Tive de dormir. Matei os dois. Se estava pertinho do outro, aproveitei, né? Mais erva. Ah, velho. Uns 3 ou 4 tiros de pistole, ele morre. É mais fraco que o zumbi. Bem mais fraco. Azul, vamos convidar direto, aqui vai ter mais um Mr. Racco, tem mais um cachorro, A luta do que? Lança! Que diabos que? Ah, morreu. Um cachorro ali. Aqui, ó, Mr. Vacuum. Mais um. Se não me engano, é um sete, buraco. Aqui, ó, o que é? Isso deve ser o orfanato. Aqui, ó, Sherry. Léo! Eu tenho o pendente! Sherry? Sherry, você está aqui? É o sétimo Mr. Rock que eu pego! Spray! Carta do diretor! Mais munição de metralha! Agora vamos encontrar o Byriders. Vamos ver como está a situação dele. Espero que ir muito mal, né? É o que eu mais desejo. É o que você... É a sua culpa! O que? Você passou muito tempo! O que aconteceu? Oh Deus! Você pode me escapar! Você vai? Oh meu Deus! Jesus Cristo! É questão de tempo o seu fim, cara. Quem não considerou trazer ele ser um benefício à sociedade, cara? Porque você realmente é um lixo a mesmo nesse mundo. Professor Dithy erato Olha a filha do prefeito! O que ele fez com ela, né cara? Vamos descer que não vai ter nada para pegar aqui. Vamos estar chegando agora nos esgotos, né? É para descer, Claire! Calma, Claire! Desce! Saco, cara! Vamos encontrar com o Sherry. Sherry? Onde você está? Claire! Sherry? Eu vou estar lá! Vai, vai, vai! Claire! Ela está atrás de você! Não pareça! Continue indo! O que você disse? O que você disse? O que você disse? Você está bem? Você ouve? Claire? Claire, você tem que se levantar. Ele vai nos pegar! Certo! 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 Não está infectada! Sherry? Onde está? Onde está? Sherry? Onde está? Sherry? Sherry está bem. Você conhece Sherry? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Inspector? Eu sou a Claire. Onde está? Oi! Espírito, onde está ela? Olá? 파 ofreña? Onde está? Annette, letra me. O que acontece com o William? Eu não sei. Quem é isso? O criatório responsável por isso. O que? Você pode me ajudar a encontrar Sherry? Você parece evoluir muito rápido do que esperava. Você vai para onde? Olha, eu não tenho tempo para perguntar 20 perguntas. Tudo está sob controle. Eu preciso encontrar Sherry. Minha filha não é sua preocupação. É, galera, está aí a mãe da Sherry, a Nett. A Nett disse para a filha dela se esconder no Negacinha para fugir do perigo. Agora ela quer reencontrá-la. Pegue aqui mais munição de metralhadora. Ela trabalha com o Limpi para criar o G-Virus. Vamos pegar aqui mais um Brick Ribbon. Aqui, olha. Munição de alta potência. É, que tem um poder, né? Na verdade, isso aqui é a munição de Magnum. Minha filha está cheia. Eu vou ter que guardar isso aqui. Deixa eu já... Guardar. A gente vai guardar agora. Agora. Deixa eu pegar aqui. A pólvora não tem. Não tem a pólvora. Vou pegar o Rick Ribbon. Está salvando, mas eu vou... Acho que eu vou levar pistola. Deixa o metralhador pegar depois. Vou salvar aqui, né? Só que eu preciso pegar o recarregador para ela, né? Não para essa pistola. Para outra pistola, né? Relatório sobre o G. Na verdade, esse aqui é um novo inimigo. Estou falando sobre um novo inimigo ali. Chamado de G. Ele, hein? Vamos salvar agora. Link Ribbon. Legal que eu não vou usar. Vamos estar pegando aqui. Uma granada. E a faca. E uma faca, né? Esse aqui está quase quebrando. Não vai dar. Levar uma granada. Só dá para carregar de três em três. No caso, assim... Se eu usar... Um slot, né? Vamos estar chegando agora no esgoto. Sherry? Você pode me ouvir? Essa parte imunda aqui, né? Toda suja, fedorenta. Vai estragar o corpinho bonito da Claire. Agora, eu vou me enxergar como um barco. Eu vou pensar em um lugar desse cara até vomito. Uma erva azul. Vamos precisar de uma ferramenta para estar... abrindo esses portões aqui, né? Estipo de portão. Logo aqui na esquerda tem uma pólvora branca. Depois, pelo lado contrário, a gente vai estar... abrindo essa grate. Para estar voltando, né? Pegar um atalho. Por que não? Por que não? Eu vou chegar aqui, vamos subir... Oxe, patrão. Aqui. Não vou começar a tocar aquela música nostálgica. Ou aqui vai ter... Ó, a gente vai entrar rapidamente aqui... Vai ficar nessa hora O cara bocó Mongo, que Mongo Caramba, vai jogar a granada ou não vai? Nossa! Não sei se você matou todos, né? Vamos conferir Agora você foi Dificilmente o Estrela vai morrer no intenso, né, cara? Dificilmente Caramba, hein? Que irresistente Vamos ver se esse aqui morreu também Esse morreu Morreu só um, cara Para andar incendiário Vai ter mais um armário aqui, né? Que eu sei a senha Só que eu não vou usar a senha nela agora, né? A gente vai pegar uma de sua metralhadora Quando eu mostrar a pista, assim eu vou estar mostrando E-mail para a QG da Umbrela Diretor Owens Muita gente reclamou disso da pista, né? A gente tem que primeiro, né? Olhar a pista para depois Fazer a senha Eu não vejo nenhum problema nisso Porque não há necessidade de pegar agora A não ser que Você fosse obrigado a pegar agora Porque você não poderia voltar mais aqui Mas não é o caso, né? Você vai vir e voltar várias vezes no mesmo lugar Então Sem problemas para isso O que é isso? Sherry I told you I did not leave here Until my work is done That's what you always thought Sherry? Why didn't you stay in the house? It was safe there Hey, Sherry I was scared Those things were everywhere And... You should have called the police That's what we taught you I did But nobody came And you didn't answer your phone So... Sherry I don't have time for this Oh, não Sherry! Sherry, eu estou vindo! Vamos lá, Sherry Eu vou estar lá Está aqui o mapa da delegacia Mais o Rick Ribbon Puffer da empresa de esgoto É O que está falando aqui sobre Esses Expositivos aí, né? A gente vai precisar de uma fita Para ver um filme depois Aqui é um puzzle, né? É igual aquele puzzle Você pega lá Rei, rainha, né? Copo Aquelas coisas, né? É... Rei, rainha Peão No caso do rei 2 Claro, são 3, né? Aqui no caso são 6 E você vai ter que colocar cada um No seu respectivo Lugares corretos Aqui vai ter mais documento E aqui está a pista, né? Depois eu vou falar disso Por isso aqui Ó Depois quando eu estiver com todas as peças em mãos Aí eu vou fazer Não deixa isso aqui quieto Para lá depois Aqui não acredita nada Eu vou fazer isso agora É melhor isso que eu for salvar, cara Quanto mais salvar Melhor para mim, cara É que eu tenho bastante Vamos guardar aqui O Ikribo e pegar É... O Ikribo, a pólvora Missão, erva Eu vou estar levando Mas... Se eu pegar SLS Eu vou levar aquela faca Que está quase acabando já Lógico que eu tenho que finalizá-la, né? Não, isso aqui tem que deixar também Não, eu vou levar as outras pistolas, né? Eu vou pegar o reforçador dela Deixar mais potente Para poder usar aquelas balas especiais, né? Pegou uma magra Vai estar naquele cofre Vai ter um cofre ali, ó A pista dele está muito na cara, né, velho? No próprio cofre tem E também no documento Que vai estar desse lado aqui, ó Aqui a gente está pegando também A ferramenta para Estar abrindo aquelas portas lá Lógico, erva vermelha Aqui está a ferramenta Em formato de 1T Não temos o Ikribo Portanto, não podemos entrar aqui Ainda não, né? Aqui está o documento que fala Seguido está escrito Agir na lateral do cofre Então, cara, não tem como, cara Não tem erro, não Eu sei uma coisa, cara No modo intenso Os zumbis são muito resistentes Os cachorros são mais fracos Só porém, os cachorros são mais rápidos, né? Se errar ativo, provavelmente você vai levar dano Aqui está, ó Dois esquerda Dois direita Outra esquerda Dois Doze Depois oito E forçar a pistola Aí, garoto Acabar de vez com essa faca Aperta, tem que cair Pega essa porcaria Essa faca Finalmente ficou sem braço Olha o braço Olha o braço dele aqui O cara foi decapitado, velho Nossa Vou pegar aqui a geláxica Vamos usar agora Vai ter dois zumbis Um doido aqui Se ele se aproximar um do outro Só meter bala de Dois Sim Deiro que já era Double Kill Torradinho De jumbizinho Esse aqui está se fingindo de morto Será que morreu? Não dá para saber não, cara Não tem que confiar Vou estar vindo aqui para pegar a chave da sala de tratamento Vai estar aqui Depois a gente vai descer aqui Não não agora A gente vai pegar a chave do esgoto Ali em cima não vai ter nada Está fechado Esses zumbis são um bando de mané Os caras Pior é que eles conseguem pegar a gente Muitas vezes a gente é enganado Os caras se fingem de morto o tempo inteiro Impressionante Olha isso aí Está se fingindo O que eu falei? Saco Ele não morre, cara Olha Parecia que estava morto Dá para vocês verem Aqui que a gente já pegou o atalho Como eu falei Ah, é louco, cara Tem a granada aqui Vamos estar conhecendo um novo inimigo agora, né? Eu tinha falado lá O G adulto Está falando do que não? A gente vai fazer o atalho Agora para carregar A gente vai te pegar 5 centímetros e ele morre através de 100 de arco. Ah, se virar aqui. Giaduto! Daqui de onde eu comecei, né? Vamos usar de novo aqui. Essa munição aqui é potente, hein? Essa é das boas. A faquinha não tem mais da metade ainda do tempo de vida, né? Um doido aqui tá querendo fingir de morto. Ah, tem gente morto. Que nojo! Agora morreu. Galera, esse rolo de fibra a gente vai revelar. E aí vai aparecer dois locais da delegacia que vai ter itens pra gente tá pegando, né? A gente tá pegando uma parte lá pra você upar o metalhador. Qualquer coisa, se eles virem pra cá... Deixa eles virem aqui, porque é o seguinte, dá pra você trollar eles aqui. Ou aqui na porta. Oh, porra! Se eles virem é só ficar aqui, eles não pegam você, ó. Aqui não te pega. Cai, bodito. Calma aí. Nossa, eu não acerto ainda. Caramba. Você vai morrer por bem ou por mal. Morreu, né? Por favor. Acho que a faca já era também. Opa! Agora morreu. Não tenha dúvida. Já era a faca. É, não cabe mais nada. Tá foda. Depois eu pego aqui. Vou ter que voltar o componente eletrônico, mas não cabe. Se você tirar agora, vai subir aqui, né? Vamos usar a chave aqui. Esgoto. É, vai ter uma outra faca para a gente pegar aqui em baixo. Mas não tem espaço, né? A gente vai pegar aqui, ó. Complicado o bagulho. Tá acabando a munição de pistola. Caramba, o que eu vou fazer agora? Jesus. Caramba. Boaima! Boa! 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 Muitos zumbis aqui, cara. Essa pólvora aqui, ó. Então, essa granada aqui, grande, ela vale por dois, normal. Só que tem sem spa. Vou ter que ir no inventário, cara. Tem espaço nenhum aqui. Ah, posso descartar a chave também aqui, né? A gente já pega ali. A gente vai usar ela aqui pra descartar ela. Agora, vamos combinar ali. É, vamos pegar aqui. O Kiribo. O Kiribo não vai caber. Vou precisar de espaço urgente, cara. Muita coisa pra pegar aqui. Tem a fita lá embaixo pra pegar. Ah, aqui eu já combino. Não, essa aqui não. Não combina com essa aqui. Combina essa grande com a branca. Vale mais a pena. Aqui no modo padrão e fácil, tem mais uma bolsa, né? Aquela bolsa pra você ficar com espaço maior no inventário. Missão de pistola. Aqui, a gente vai voltar pra delegacia. Tá vendo o elevador. E aqui é o documento pra revelar uma senha, né? Do cofre... Do cofre, não. Do armário, né? Essa polva, depois eu vou pegar. Ali, ó. Ali em cima tem um S, né? De círculo vermelho. Depois tem um Z, depois tem um F. Então, essa vai ser a senha. O inventário cheio é foda, cara. Ó, mais punição. Demais, né? Aqui a gente vai usar a chave USB pra pegar a silenciadora da metralhadora. Isso aí, cara. Acho que aqui já dá pra encerrar, já, né? Continuar no próximo vídeo. É, tirar muita coisa aqui, cara. Que eu não vou usar agora. É, só pegar só a pólvora aqui. A chave USB pra pegar lá e tudo mais, né? Pólvora branca que eu peguei. Aqui, ó. Ó, foi seis, cara. Olha que beleza. A chave... É, depois eu pego, né? No próximo vídeo eu vou continuar aqui. Então, galera, eu vou encerrar aqui a quinta parte deste tutorial de redes Dentivo 2 e Remake. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Deixe seu like. Favorito, ativa o sininho pra ficar sempre atualizado nas postagens dos vídeos. Então, galera, até a próxima parte. A parte seis. E como eu sempre digo... Fui! E aí